E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Hs Pequenos Brasil, eu sou o Alberto Pereira e estamos de volta aqui ao jogo Tyentina's Wonderlands e agora a gente precisa ir pra essa área daqui, só que o nível aqui tá muito alto e pra gente não apanhar feito um condenado, a gente precisa dar um jeito de subir um pouco mais o nível pelo menos mais um ou dois níveis e tá beleza então tem essa missão paralela do lado de cá tem esse encontro aleatório aqui, vamos aceitar o encontro aleatório sumiu, agora que eu quero o encontro aleatório pra conseguir sair na mão com o pessoal e conseguir ganhar um pouco de XP, aí não vale, aí não interessa uma página de poesia tem 25 dessas páginas tá tudo bem é uma área que precisa de ser um pouco explorada essa área aqui de cima eu tô supondo que é pra gente fazer isso mesmo sim como eu havia dito tem um pipoca ali, não sei se vocês conseguem ver tem um pouco de pipoca ali em cima então tem opa, o que é aquilo ali? ali parece interessante tem um mudo aqui debaixo aqui ó venha, venha pra porrada isso isso, venha venha pra porrada que é mais XP pra gente vamos lá tá bom o encontro começa a galera tem que ir nível 24 dá pra gente causar um dano interessante usar aqui o vroom mas é a galera não é um ou dois aqui não é aquela galera do mal, meu irmão tá pensando aqui deixa o Mioninho voltar pra você pera aí pera aí, pera aí usar o vroom só o vroom já dá uma uma ajuda legal que ganha mais velocidade de tiro os caras conseguiram você, vai isso tome, volte volte, Mioninho volte volte pera aí calma, comadre pera aí, comadre pera aí, pera aí, pera aí venha já foi mais uma e tem você que é mais forte que as outras vai, vai beleza que beleza deixou cair o que? hum, a pistola da Torgue 190 vamos guardar aqui olha lá só pra ver o que acontece e aqui o que é que nós temos? vai na porrada e cair o que? a erupção temos uma espada mais forte do que eu tô usando, meu irmão 235 vamos equipar ela e temos o que é isso aqui hum isso aqui é interessante vamos deixar isso aqui por enquanto e deixa eu ver a shotgun que eu tenho não, a que eu tenho causa mais dano a que eu tenho causa um pouquinho mais dano e vamos tem a parte 2 normalmente tem a parte 2 mas não tem a parte 2 mas o povo desistiu foi embora falou, ó, tite quieto mas cadê? tinha um tinha uma missão aqui ok tem essa missão aqui vamos ver o que que quer dizer essa missão que quer dizer apenas apenas abra o baú misterioso o que que poderia dar errado nisso? tá bom vamos tem um baú misterioso ali vamos ver o que que tem nele, né? o que que pode dar errado? né? o que que pode dar errado em você abrir um baú? cadê? tem alguém querendo sair da porrada aqui? venha só venha só venha pra porrada venha porrada, venha venha eu quero ver esses encontros eles dão XP não é só o você conseguir vencer o pessoal mas tem o XP também que que faz a diferença esse já foi um explode aqui e mais um nossa mãe do céu nossa mãe do céu tá de bobeira? não é de bobeira não, compadre hum daquela deslizada de leve que eu nunca mais dei vai de... yeah já foi e você? pensando o que fazer na vida? tem a galera aqui vamos vamos menos um começou a juntar a galera começou a juntar a galera começou a juntar a galera vem vem, 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 vem vem hahaha vem, vem vai lá ai ó uuuh já foi opa isso tamo quase lá tamo quase lá a galera aqui tá de boa nossa nossa mãe do céu esse é o badass tá bom tá bom tem a galera aqui uuuh beleza mais um encontro rapidinho aqui na mãe conseguimos o que? os itens interessantes e temos esse colar tá de boa, tá de boa, tá de boa tá de boa e vambora tá tranquilo a gente tem que vir pra cá beleza agora a gente só precisa achar o baú deixa eu só olhar esse mapa aqui só pra eu ter ideia olha pra isso esses mapas eles são grandes esses mapas são grandes velho tch quer dizer não não dá pra entender esse jogo direito não tem o que aqui? uma arma nope também não deixa eu ver se eu consigo vender alguma coisinha vou botar aqui pro score arma nível 21 essa shotgun da Hyperion eu não gostei dela tem esse sniper nível 17 17 é malvadeza viu tem essa bazuca nível 21 mas a bazuca que eu to usando eu gosto demais esse aqui é nível 21 mas vou deixar nível 20 não nível 24 causa um dano seguro nível 20 fora aí tem os feitiços né nível 22 joga fora nível 24 aí tem algumas algumas esse aqui eu vou deixar esse aqui eu vou deixar esse aqui eu vou deixar já vendi coisa suficiente depois eu esse aqui eu já sei deixa eu ver isso aqui eu jogar fora pra nível 19 mano 19 meu irmão erupção nível 16 tem os amuletos aqui depois eu olho com calma e tem talon nível 16 tá bom tá bom tá bom já aqui tá bom tá bom o resto de coisa que eu já to usando simuleto e tudo bem mas de arma arma mesmo deixa eu ver aqui deu 24 saira aqui já deu 24 tá beleza e aqui tem o que? tem feitiço dessas coisas e blast of the giants por favor que seja alguma coisa vou gastar um dinheirão vou gastar um dinheirão nesse negócio aqui só pra saber como é que é é meu deus do céu não não vou gastar é aquele negócio de sair atirando é tipo a não vou gastar não eu sei o que que é isso aqui deixa quieto vamos vamos pra essa área aqui que tá parecendo meio que correr meio Egito não sei sentinela e aí tudo beleza? toma esse negócio você pode olhar mas não pode tocar se tocar qualquer coisa o bicho vai pegar pra você e se eu tocar isso aqui? como é que é? parece que baús eu posso tocar então tá bom o pessoal não toca em nada e ta um negócio bem aqui vamo abrir e aí é o que? tem o que? o que é isso? o que foi que aconteceu? e bagunçou tudo e aí? quem é isso cara? o que você pensava? o vagabundo misterioso esse é Gerrit of Trivia Ele protege o mundo por dinheiro É Geralt Do The Witcher É a referência do The Witcher aqui E a gente liberou o espírito de Salissa O espírito Da água semperteada Da deusa E aí Agora o comadre vai Todo mundo fica doido aqui Sai da porrada Isso Nossa Cadê Meu Deus do céu Essa arma é muito boa E agora? O que vai acontecer? Nossa Foi Foi Essa aqui é a B10 Vem Vamos Fala com o Garrett Não é Geralt É o Garrett Tá bom Ele tá fazendo os sinais Ele estelotransporta Ele não anda Ele estelotransporta Bonito pra sua cara Foi O que diabo é isso aqui? Que eu tenho quase certeza que vai se explodir na minha cara Esse aqui também vai se explodir na minha cara Explode pro lado da galera Eu não falei? Hehehehe Eu não falei Só alegria Essa shotgun tá ótima Pra cá E pra cá tem o que? Tem a morte A queda Bem legal Isso aqui deve ser provavelmente a chefona que a gente vai sair na mão Opa Isso Isso Room Nossa O tamanho do céu Peraí que a galera tá Insana A galera aqui tá insana Zoom pra vocês Vou dar uma flanqueada Vou vir por cá Isso O Madi ali tava brava Eita Me ajude aí Me unir Venha Venha Beleza 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 Deixa eu ver uma coisa que preste Deixa eu ver Aumentação Regeneração A hidra Opa Posso chamar Algumas hidras Não Achei isso interessante Tá bom Vamos Sei lá Vamos tentar isso por enquanto Ainda não usei essa habilidade Pegar mais munição Pra cá Isso Uh Badass Ciclope É o mesmo ciclope do outro time É O ciclope Ele é o olho Tá Vem Venha Hihihihi Pra lá hidra Isso Sai pra lá Oh o olho tá vivo ainda Meu Deus do céu Menos um Ok Isso aqui é o que Uma coisa que preste Não 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 E aqui Tem o que Ah Tem um Um dado Opa Qual foi Que isso Não vai parar de atirar não Tá bom Aqui nós temos Uma arma que deixa Os inimigos mais lentos Mais capacidade Ah irmão Vai Caçar o que fazer Vambora Tudo certo O que que tem aqui embaixo Ah Aqui embaixo A gente volta pro início E agora A gente vai sair a morro com a galera Não vai Nossa Vamos Mais hidras Perseguindo a galera Me unir Destruindo Meu Deus do céu Que lindo E você Comadre Tá perdida Tá perdida Uh Não Nem venha Nem venha Explode aí Vai Aqui nós temos Opa Deixa eu ver Tem umas coisinhas melhores Deixa eu ver aqui O score dele é bem mais em cima Se eu equipar Quais habilidades São melhoradas Deixa eu ver aqui Equipando As habilidades que melhoraram Foram Deixa eu ver Se eu tenho alguma habilidade Melhorada Eu acho que eu não tenho Nenhuma habilidade Que foi melhorada Não Tem essa Tem essa habilidade aqui Que eu causo dano Não Mas no outro Eu tinha mais habilidades Melhoradas Ah Não gostei disso não O outro que eu tinha Melhorar mais coisa Pra mim Dando pro E que habilidade é essa aqui Rapaz Com Cadê Ah é essa habilidade aqui Embaixo Que ele melhora também Pô legal Mas Mas Ainda não cheguei lá Eu ainda não cheguei lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E agora eu já nem sei mais Qual é que eu tava usando Juro por Deus E esse aqui Melhora qual? Melhora É Não melhora nada Que eu tô usando não É brincadeira Um negócio desse Sinistro Vamos trocar Essa parada aqui Não Esse aqui não É o Esse negócio aqui E vamos tentar achar O que a gente tava usando Que eu acho Que é esse aqui Que eu acho Que era esse aqui Aqui ó Isso Tinha mais habilidade aqui Beleza Tinha mais habilidade aqui E só Não eram três Que melhoravam não Nem isso eu sei mais Tem mais dois Mais dois E mais um Isso é legal A mandíbula O bicho lá voando Né Deixa eu só ver o dom aqui O bicho voando A mandíbula E É isso aí É isso aí Eu desconfio que tem coisa Que melhora Mas eu não peguei ainda não Mas vai ali mesmo Vai ali mesmo É o que a gente tem Por enquanto Tá valendo Tá valendo Tá valendo A gente tem que pegar Essa aqui né Eu tô ligado Vamos falar com o Garrett E aí Garrett De trivia Ó Que bonito isso aqui Uma fonte de água Meio que circular Ué A gente vai liberar A forma dela Não entendi É porque o áudio de um Comprometeu o áudio do outro Aí bagunçou tudo Tudo bem Bonito Isso aqui tá me lembrando Aquele Assassin's Creed Acho que é Origins Que se passa no Egito Tá me lembrando bastante Essa Essas imagens E aí É pra eu cair mesmo E aí É isso mesmo Ah Ó o bicho voando Ó o bicho voando aqui Pera aí Quando eu trouxe o bicho voando Eu vou Usar aqui Outra coisa É É lá embaixo O mesmo que eu tenho aqui Não tem Nem o que fazer Tá ligado Esse negócio Rapaz Vai Tá ligado Obrigado.